Que coisa sei, que coisa sei, que coisa sei, que coisa sei Não cambie mais, não cambie mais, não cambie mais Proprio mais Agora, ormai, ci puoi provar Chiamami Tormento, dai, já que ci sei Caramelle, não ne voglio mais Le rose violini Questa sera dan canta un'altra Figli rose posso sentire Quando la cosa mi va, se mi va Quando o momento e dopo si vedrà Parole, parole, parole Que coisa sei, que coisa sei Caramelle, não ne voglio mais Caramelle, não ne voglio mais Caramelle, parole, parole Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi. Parole, 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 ascoltami, parole, 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 si prego, parole, 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 parole. Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi.